O que está sendo feito para vocês balancearem? Porque as pessoas, eu vi que tem chamamento público, eu vi tudo que você explicou, mas o fato é que ali a prova nitidamente está completamente enviesada. O fundamento teórico, eles já falaram aqui de violência simbólica, fundamento teórico, inclusive, para falar de superexploração, sabe? Falar mal de capitalismo, que aliás, vamos combinar, quem produz e gera emprego nesse país, infelizmente, é demonizado. Eu vejo isso em escolas, eu vejo esse aparelhamento, e estamos falando também de universitários. Então, o inépico, o papel importante que tem, eu sei do seu trabalho que você está fazendo lá, você me apresentou, inclusive, como você estava regularizando a questão da transparência, dos dados, aquela questão que foi falada, eu sei que você tem esse compromisso, eu gostaria de saber... Deputada, vai ser agregado o seu tempo de líder, mais cinco minutos. Eu gostaria de saber como essa questão, que tem um viés claro, porque eu não achei nenhum outro viés do outro lado, não está dando uma visão ampla, uma visão que mostra os lados e cada um desenvolve pensamento crítico. E as coisas são tão absurdas, e a prova, na minha visão, tão mal formulada, que se eu tivesse que fazer aquela prova, eu acho que todas as questões eu ia ficar entre dois e três. Não sei se você viu, está circulando, eu acho que o deputado Marcel depois vai falar, até o cantor famoso falando que não saberia responder a questão da própria música dele. Então, a gente vê erros de português, a gente vê que não há gramática, não há literatura, estão grandes autores referendados, como Machado de Assis e outras coisas, ainda que seja aplicável. Eu não vou entrar em debate de Paulo Freire e outras coisas, mas a gente vê que é uma prova com viés claro, e é um viés que eu não concordo. Não gostei que minha filha fez essa prova do Enem, achei vergonhoso não contemplar todos os lados, todas as formas de pensamento. E acho que o senhor tem um papel a cumprir, o ministro Camilo Santana também, porque isso nitidamente mostra o doutrinamento que há, o viés que há, não estou só falando da prova do Enem, estou falando das escolas, estou falando das universidades, a gente está vendo os escândalos que acontecem de professor da ala A ou da ala B não poderem entrar em faculdades, todo mundo brigando, uma violência horrorosa, eu sei que isso não tem nada a ver com o senhor, mas, de qualquer maneira, o que me choca é que tudo é interpretativo, tudo pode ser A ou pode ser B, e por essa pergunta, até porque eu formulei muita questão múltipla escolha, e muitas vezes deu problema, porque às vezes dá dúvida, questões abertas, com respostas abertas, como vai ser o procedimento do Inep para cancelar algumas questões, como é que vocês vão adotar isso? A outra questão também que eu gostaria de saber, dos dados, me surpreendeu quando eu vi, até porque eu estive lá, eu queria saber como está o encaminhamento daquelas portarias, justamente para a gente ter acesso a todos os dados da escola, me surpreendeu muito quando saiu a reportagem que tinha o ranqueamento de escolas, porque eu acho superimportante termos o ranqueamento de escolas, para, inclusive, os pais saberem que a escola A é bem melhor que a escola B, e o objetivo não é humilhar ninguém, o objetivo é fazer com que a escola B melhore, concorrência é muito bom, a gente se torna melhor quando a gente vê bons exemplos, quando a gente vê boas práticas. Isso é uma prática muito difundida. Então, eu queria saber como eles tiveram acesso, porque me causou estranheza, porque eu estou atrás desses dados há muito tempo, nós, inclusive, temos um projeto que está no Senado para divulgar, porque respeitar a LGTB, ok, mas desde que não afronte lei de transparência, dados e microdados para formulação de políticas públicas. Então, já indo para o final da minha fala, presidente, eu queria saber como está esse andamento e como eles tiveram acesso, e se eu, como deputada, ou qualquer cidadão brasileiro, ou qualquer mãe de uma criança, em qualquer município brasileiro, pode saber o ranqueamento das escolas, inclusive se o professor tem frequentado ou não, inclusive quais são os resultados, porque intenção a gente conhece, a gente precisa se basear em resultado. E, infelizmente, o Brasil não é bem posicionado. Nos rankings de educação, a gente precisa falar de aprendizagem, a gente precisa falar de aluno, aqui a gente valoriza demais o corporativismo, a estrutura, e a aprendizagem fica sempre em último plano. Então, essas são as minhas perguntas. E eu, sinceramente, quero entender, nessa composição da prova, nessa revisão, se há uma preocupação, fazendo até uma solicitação para o senhor, de colocar professores que pensem diferente. Porque colocar um monte de professor, mesmo com chamamento público, o professor pode ter os cinco doutorados que ele quiser, se ele tiver um viés, uma missão de doutrinação, ele realmente vai doutrinar. E a prova do Enem desse ano, vergonhosamente, mostrou isso. Com muita tristeza eu falo isso como professora, com muita tristeza eu falo isso como uma mãe. Tudo é ideológico. Como o senhor vai fazer, como vocês, da educação, que estão no governo, vão fazer, para balancear, para mostrar os dois lados e fazer as crianças e os adolescentes fazerem as suas escolhas. E não esse tomar como certo, onde tudo é certo, tudo é interpretativo, e a gente não consegue construir um país com pensamento diverso. Eu acho que a nossa obrigação é essa, como educador. Então, eu agradeço bastante a presença e aguardo suas respostas. Muito obrigada. Sobre o tema da deputada Adriana Ventura, a senhora está aí, que eu já tive a oportunidade de conversar no Inep sobre dados, eu queria, especificamente, sobre essa questão do acesso a dados, falar que nós vamos agora, aproximadamente, no dia 14, fazer uma proposta de formato de microdados para a publicação para o grande público. É preciso que se diga que o modo como, há 10 anos, o Inep divulgava microdados não pode ser reiterado, porque a lei de proteção de dados, a lei LGPD, muito apropriadamente, eu diria, instituiu proteções relevantes ao direito dos indivíduos. Então, há dispositivos claros que dizem que se for possível reidentificar o sujeito da pesquisa, não pode ser publicado. E dados, os mais simples, são dados sensíveis. Por exemplo, identificação racial. Há um artigo específico, é dado sensível. Se for possível reidentificar o estudante, e esse dado estiver presente, há uma infração à lei, porque isso está se levando à identificação de um dado sensível de um sujeito de pesquisa. E outros dados são considerados sensíveis e que dizem respeito ao sujeito. Então, nós estamos propondo uma maneira de dar acesso a dados. Dicas de passagem, já fazemos isso hoje. Os dados das avaliações nacionais estão disponíveis. Asegurada a proteção, a identificação dos sujeitos. Nós estamos propondo um avanço a mais, especialmente para trazer os dados do censo escolar, cuja publicação, dada a natureza mais sensível do censo escolar, é mais complexa. E nós vamos fazer uma proposta agora, no dia 14, estamos tratando do tema, mas, repito, precisamos todos, inclusive aqueles que reclamam do INEP, que não têm acesso a dados, de entender que a lei é a favor de todos nós. A lei é uma proteção aos direitos individuais e que deve ser assegurada e não se deve buscar uma maneira de acesso a dados que, de alguma maneira, venha a permitir uma ofensa a esses direitos. Para completar, tenho a questão da circulação de dados, de avaliação do ENEM, que a senhora tem muito interesse em que seja publicado. Uma pessoa, em nome de uma organização privada, de assessoria a escolas, solicitou ao INEP acesso à sala segura para a realização de pesquisas. Essa é uma possibilidade aberta a qualquer organização. É preciso apresentar um projeto. Esse projeto não é avaliado do ponto de vista científico, é um projeto avaliado do ângulo da LGPD, porque o acesso aos dados na sala segura do INEP está disponível. Você produz os dados, retirá-los da sala segura, está submetido a critérios da LGPD. Essa pessoa e essa empresa tomou conhecimento desse serviço do INEP e foi lá e fez. O uso que ele faz desses dados é livre. Cada uma empresa de consultoria, uma empresa de assessoria, que utiliza dados para fins de levar adiante o seu trabalho, ela não comete uma ilegalidade. Quem for prejudicado por essa divulgação, sim, pode acionar a empresa porque está cometendo um delito. Mas o INEP assegura acesso a dados desde que de lá não saiam dados que ofendam os direitos individuais.